O Senhor é meu escudo e fortaleza Socorro bem presente na hora da murcha De que que eu vou temer, mano? Revesti de toda, de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mais do que ele adianta se revestido você está Coração da justiça e o capacete da salvação Sandália do evangelho